Qual o melhor adubo para couve? Adubo orgânico ou químico? Olá amigos, no vídeo de hoje compartilharei os resultados desse experimento de adubação com couve. No experimento pode-se constatar que determinado adubo aumentou o ataque de lagarta da couve. No experimento utilizei mudas de couves preparadas por estaquia. As mudas apresentavam 30 dias de idade. Estavam bem enraizadas, por isso que foi fácil a sua retirada do vaso. O transplante foi realizado dia 30 de março de 2025. Foi utilizado o sistema de irrigação por gotejamento e turno de rega diário. Aqui temos 4 plantas de couve transplantadas. 13 de abril de 2025. Passaram 14 dias do transplante. Estou retirando as folhas das brotações laterais. Pois as brotações sugam a energia da planta, impedindo o seu desenvolvimento. 21 de abril de 2025. Passaram 22 dias do transplante. 27 de abril de 2025. Passaram 28 dias. As brotações continuam a crescer. Portanto é importante a retirada das folhas das brotações também. O adubo orgânico testado no experimento foi obtido pela compostagem de folhas e galhos. O adubo químico utilizado foi o formulado 10-10-10, que possui nitrogênio, fósforo e potássio. Foi adotado uma adubação mensal por planta, que para o químico foi 8 gramas por planta. E para o adubo orgânico foi de 150 gramas por planta. As doses adotadas foram baseadas em dois trabalhos acadêmicos, que estão fixados na descrição do vídeo. As adubações foram realizadas no dia 27 de abril de 2025. Passaram 27 dias do transplante. Os adubos foram espalhados ao redor da planta e incorporados no solo superficialmente. 12 de maio de 2025. Passaram 43 dias. As folhas das brotações laterais foram removidas para não atrapalhar o desenvolvimento da cultura. 18 de maio de 2025. Passaram 49 dias. Primeira colheita realizada. Deixei sem colher as 4 ou 5 folhas mais novas. Vamos à pesagem. 170 gramas. 4 de maio de 2025. Passaram 55 dias. Está na hora de adubar e retirar as folhas novas dos brotos laterais. Aplicação de 8 gramas do formulado 10-10-10. E 150 gramas do composto orgânico. 15 de junho de 2025. Passaram 77 dias. Nessa época do ano, é comum o ataque das folhas pela traça da couve. A traça é uma lagarta que faz vários furos nas folhas, atacando principalmente as folhas dos ponteiros. Ela se esconde durante o dia nas folhas novas enroladas. Para o controle da traça, usei essa cauda orgânica. A cauda é composta por 15 ml de detergente mais 15 ml de vinagre de álcool para 1 litro de água. Em menos de um minuto foi controlada a praga. A cauda deve ser aplicada com um bom volume nos ponteiros dos pés de couve. Molhando bem a lagarta, o detergente vai impedir a respiração e consequentemente vai elevar a sua morte. 29 de junho de 2025. Passaram 91 dias. Aqui temos as plantas lado a lado, que receberam mensalmente adubação química e orgânica. Nota-se que ambas as plantas não diferiram no crescimento. Contudo, em relação ao ataque da broca, a adubação orgânica foi menos intensa, como pode ser observado nessa planta. Na outra, foi adubado com adubação química. A quantidade de furos nas folhas foi bem maior. O ataque da broca foi severo nas folhas novas. A traça fica escondida nas folhas novas. 26 de julho de 2025. Passaram 118 dias. Essa planta recebeu adubação química. Foi severamente atacada pela traça. Essa foi adubada com um composto orgânico. Foi menos atacada. Essa foi com adubação química. Novamente sofreu um intenso ataque. A outra recebeu o composto orgânico. Novamente teve um menor ataque da traça. Mais uma aplicação mensal do adubo químico e orgânico. 24 de agosto de 2025. Passaram 147 dias. Nota-se que não houve diferença no crescimento entre adubação química e orgânica. Aqui temos novamente o mesmo resultado. Não houve diferença entre adubação química e orgânica. Conclusão do experimento. Recomenda-se a adubação orgânica usando a dose de 150 gramas por planta mensalmente. A adubação orgânica proporcionou menor incidência de ataque da traça da couve em relação à adubação química. Quem quiser uma explicação técnica sobre o porquê que a adubação química gerou o maior ataque da traça, é só perguntar nos comentários. E para você, qual a melhor adubo para a couve? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Abraços!